Vai, meu samba Já pedi o seu amor, já fui na igreja sim Mas só provei o fel Até botei seu nome num pote de mel Já fui na igreja sim, mas só provei o fel Até botei seu nome num pote de mel Vai, meu samba Vai, meu samba Diz a ela que hoje eu tô no terreiro Vai, desbancar Essa bronca que ela tem de amar Vai, reclama Pra tudo quanto é santo eu já pedi o seu amor Já fui na igreja sim, mas só provei o fel Até botei seu nome num pote de mel Já fui na igreja sim, mas só provei o fel Até botei seu nome num pote de mel Nem santo expedito resolveu o conflito Que agora aflige o meu coração Mesmo caminhando com a desilusão Vou pedir a Cristo um pouco mais de atenção Lá na feijoada da portela Cantei meu samba em forma de oração A luz dos baluartes vem das telas Pra emoldurar nossa paixão Vai, meu samba 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 Pra emoldurar nossa paixão Pra emoldurar nossa paixão Pra emoldurar nossa paixão É isso aí